E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mercado Cripto, eu me chamo ADM e vou estar com vocês aqui fazendo algumas análises do mercado de criptomoedas nesse sabadão, como você está analisando Bitcoin, Ethereum, Matic, HNT, Solana, enfim, a gente está analisando aqui algumas criptomoedas que estão inclusive performando bem no dia de hoje, Bitcoin está aí no final de semana, a gente sabe daí de sabadão, hoje sábado, 10 de setembro, a gente não tem grande volume no mercado de criptomoedas tendo em vista que o mercado tradicional ainda tem aí uma correlação muito grande com o mercado de cripto, na verdade o mercado de cripto tem uma correlação aí, tem uma certa dependência do mercado tradicional devido ao S&P 500, a Nasdaq, enfim, o Dow Jones, enfim, são índices aí que influenciam demais aí no mercado de criptomoedas, o índice do dólar também, então hoje o volume, tanto no sábado e no domingo ali, até a metade do dia, a gente tem um pouco volume, já no finalzinho de domingo ali, a gente começa a ter um volume, porque eles têm fechamento semanal das criptomoedas e a gente costuma ter aí uma certa volatilidade. Então, você que está chegando aqui agora, você não conhece meu canal, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, a gente sempre está fazendo aqui análises diárias, a gente tem uma live que a gente faz toda segunda a sexta ao meio-dia, 10 para o meio-dia na verdade, e temos também todos os dias às 8 ou 8 e meia da manhã, solta um vídeo aí novo no canal, para que você esteja sempre por dentro, não só do mercado de criptomoedas, mas também a par de todos os assuntos que movem os mercados financeiros, beleza? Mas hoje a gente vai analisar bastante aí o mercado de criptomoedas. E você que já conhece o meu trabalho, já sabe que o conteúdo é de qualidade, então já deixa um like na confiança, e escreve nos comentários o que você achou de todas as análises que nós vamos fazer aqui agora. E já quero deixar até uma enquete aqui com vocês, vocês acreditam que o Bitcoin vai subir ou vai descer? E se vocês ouvirem aí minha filha gritando, fica tranquilo, aqui a gente grava em casa mesmo. Então vamos lá, gente, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, vamos lá. E a nossa meta de likes, não posso esquecer, gente, a gente não pode esquecer jamais. Lembrando que como passam quase mil pessoas aqui, geralmente, nos nossos vídeos, ou se a gente deixar ele, cada um deixar o seu like aí, a gente consegue bater essa meta bem simples aqui, que é a meta de 250 likes, mas sim, bora. Vamos lá, performances positivas no dia de hoje. Temos aqui, ó, a Gaeli texto voltando a subir bem forte, 27% do som do dia de hoje. Temos aqui a Luna, parece que inverteu a mão, né? A Luna Classic agora está dando uma recuada e a Luna, a nova, o 4K, está aí com 9% de alta, chegou até a subir um pouco mais, se não me engano, chegou a subir 200%. Eu, particularmente, acho extremamente manipulado nisso, mas quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, talvez não seja a hora, né? EOS subiu no 8%, o Revencoin também, fazendo aí uma performance de 12%. GMT subindo 5% e ADA Cardano aqui, bem escondidinha, subindo 3%. E a Waves e a Litecoin também, fazendo aí performances de 4% nas últimas 24 horas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no CoinMarketCap, para a gente poder pegar algumas informações bem importantes. Criptos até o presente momento, 20.931, nesse sabadão. Exchanges, 517 diminuiu, hein? Estávamos com 520, alguma coisa, exchange, então algumas aí desapareceram do mapa. E temos aqui também a capitalização de mercado, voltamos aí a estar acima de 1 trilhão de dólares, isso é muito importante para o mercado de criptomoedas. Aí eu estou aqui com, eu nem falei para vocês, né? Eu estou aqui com um pedestal novo, o microfone ainda não chegou, o microfone vai chegar essa semana ainda, e me aguento em vocês, porque eu vou ficar snob, né? Mas acredito que o áudio esteja bem, está um pouco melhor, eu dei umas melhoradas aqui. Então vamos lá, o volume está alto, gente, ó, 81 bilhões de dólares aí no final de semana, eu acho bem alto esse volume, geralmente a gente tem um volume aí durante a semana de 60 e poucos, quando a gente tem uma volatilidade um pouco maior, a gente tem um volume próximo de 100 bilhões, mas olha, 81 bilhões eu considero um alto volume, tá? A dominância do Bitcoin está aqui em 39, 39, meu caro amigo, está bem baixa a dominância do Bitcoin, a do Ethereum ainda continua aumentando ou se mantendo aqui próximo de 20%, e temos aqui também o Ethereum, que é isso, está em 10, que é isso, seria aí a taxa para você poder transacionar na rede Ethereum. Lembrando que essa semana, entre o dia 15 e o dia 20, talvez até se estenda para a semana que vem, nós teremos aí o Merge, né? Que seria aí a fusão da Ethereum, a grande e esperada fusão aí para que aconteça essa mudança no consenso de Proof of Work para Proof of State aí no Ethereum. Vai ser muito importante aí para o mercado de criptomoedas, a gente vai estar acompanhando tudo isso. Então, basicamente é isso, deixa eu dar um refresh aqui rapidinho no top 10, um giro rapidão. Então, Bitcoin subindo 1% nas últimas 24 horas, a Ethereum caindo 0,4%. Temos aqui também a BNB subindo, é caindo, na verdade, 0,15% nas últimas 24 horas. Temos aqui também a XRP 1,75, Cardano subindo 3,5%, como falamos, Solana caindo 2% e Polkadot, Polkadot aí caindo 1,94%. Então, essas são as performances aí das últimas 24 horas. Então, vamos começar aqui analisando o Bitcoin. Eu queria fazer algumas atualizações aqui nas nossas análises do Bitcoin. Então, o Bitcoin está no mínimo interessante, o Bitcoin que no dia de ontem, na sexta-feira, fez aí uma barra gigante, uma barra gigante aqui, estopando uma galera com certeza que estava com o seu stopzinho aqui parado aqui na perda dessa mínima que deixou o stop aqui e foram stopados, na minha opinião. A gente até comentou durante a semana sobre isso. Temos aqui uma regiãozinha aqui também. Na minha opinião, tem muitos stops aqui. Já deu uma famosa catucada aqui nos 21.600 dólares, um pouquinho acima também, próximo de 21.700. Mas, o que a gente tem de interessante aqui no Bitcoin, a gente vai fazer isso aqui, no Bitcoin que eu vou ficar observando ainda essa semana. Gente, nós não temos segurança para dizer que o Bitcoin fez uma reversão. A gente está dentro de uma tendência de baixa, a gente não revertiu ainda. O cenário macroeconômico está muito difícil. A gente tem bastante coisas para acontecer essa próxima semana. Reuniões, muitas coisas, dados importantes que vão sair. Então, tem que ficar muito esperto. A Europa aumentou os seus juros em 0,75. Isso também pode precificar na próxima semana. Mas, o que a gente tem aqui? A gente tem uma linha de tendência que nós tínhamos aqui desde... Na verdade, confirmamos ela no dia 13 de julho. E a gente perdeu ela aqui por volta do dia 25, 26 de agosto. E a gente veio e fez essa queda. Agora, se o Bitcoin encontrar um suportezinho aqui novamente nos 21.600, 700 dólares, e ele começar a voltar para essa região aqui de cima, eu começo a ficar otimista que o Bitcoin possa estar vindo buscar aqui novamente os 24.400, até mesmo os 25.000 dólares. Quer dizer, para o Bitcoin ficar muito interessante e tem que romper os 25.000 dólares novamente. Eu quero até fazer uma ressalva aqui para vocês daqui a pouco sobre um gap que nós temos mais aqui acima. A gente tem um gap nessa região dos 27.000 dólares que eu considero extremamente importante. Lá no CMA Group, no tráfico da CMA, a gente consegue visualizar isso melhor. Mas, galera, eu particularmente estou ainda muito desconfiado dessa subida do Bitcoin. Se a gente pegar e considerar que a gente tem uma linha de tendência que precisamos romper ou estar acima dela para retomarmos novamente aqui, acima dessa linha, começarmos a andar novamente aqui dentro desse canal de alta que a gente tinha aqui, eu acho que eu ficaria um pouquinho com o pezinho atrás. A gente tem que ficar na beirinha, né? A gente não pode sair tomando grandes decisões por agora, porque o cenário ainda não é tão bom. Então, o Bitcoin é isso, tá? A gente não tem grandes movimentações, na minha opinião, por agora. A gente pode ficar, talvez, aqui andando um pouquinho lateral, nessa regiãozinha aqui, até a gente decidir ou voltar aqui para a região de cima e vir testar essa região dos 25, 24 mil dólares, ou simplesmente lateralizar e fizer, fazermos aí uma nova queda e, de fato, agora perdermos o fundo ou encontrarmos aqui. Teve alguns analistas muito importantes, que, inclusive, eu admiro eles, que falaram sobre um fundo duplo no Bitcoin. Eu, particularmente, digo o seguinte, acho que ainda é muito cedo para a gente falar de fundo duplo, até porque, para a gente, de fato, ter um fundo duplo, a gente precisa romper, se a gente pegar aqui o semanal, a gente consegue entender isso aqui melhor. Para a gente ter aí um... Deixa eu ver quantos minutos? 9 minutos já de vídeo. Deixa eu acelerar aqui para a gente não perder muito tempo. Mas, para a gente ter um fundo duplo aí confirmadíssimo do Bitcoin, a gente precisa romper aqui os 25 mil dólares. Se romper e fechar acima dos 25 mil dólares, sim. Aí, nós temos um fundo duplo confirmado e esses alvos do fundo duplo, a gente pode até projetá-los aqui para cima. Então, vamos projetar a partir daqui, comprimento dos 25 mil, a gente teria aí o alvo desse fundo duplo lá nos... Deixa eu ver... Nos 32 mil dólares. É interessante. Mas, eu não tomaria nenhuma decisão por agora. Já falei isso para vocês, eu torno a repetir. Temos aqui a média de 9, que eu utilizo bastante no gráfico semanal. A média de 9 está, caramba, está bem confluente com aquela questão que eu comentei, da gente rejeitar essa linha de tendência aqui que nós temos. Deixa eu fazer a manutenção dela. A gente vir aqui, não conseguir superar e a gente fazer aí, de fato, um pivôzinho de baixa. A gente poderia estar fazendo um pivô de baixa semanal e virmos furar o fundo e encostarmos aqui embaixo. Então, se a gente não confirmar o fundo duplo, a gente possivelmente rejeite essa região aqui e a gente venha cair aqui um pouco abaixo. Deixa eu analisar aqui rapidinho o Ethereum. Vamos dar uma analisada aqui no Ethereum. O Ethereum, como não tem grandes atualizações, a gente está acima dos 1.700 dólares. No Ethereum, a gente está bem próximo daquela LTVzinha que a gente montou aqui no início, quase próximo do final de semana. Então, se não vão ver aqui, a gente pode estar vindo fazer um fundo mais baixo e vindo buscar um pouco mais abaixo. Lembrando que a gente tem o The Merge, o Merge, e isso pode criar uma certa manipulação do mercado e a gente, de fato, sim, possivelmente buscar aqui os 2.000 dólares novamente. Mas, como eu comentei para vocês, tem muita gente que está tão ansiosa com o Merge que pode estar esquecendo que muita gente vai querer realizar lucro. Então, tome muito cuidado aí essa semana no início dessa próxima semana. Vamos analisar aqui rapidinho a Magic. Vamos dar uma olhadinha aqui na Magic. Então, opa, vamos dar uma olhadinha na Magic, 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 Magic. Ó, você que está assistindo até aqui agora esse vídeo, você já deu seu like? Você já se inscreveu? Já deixou aqui um comentário? Já disse aqui para ele se vai subir ou se vai descer o Bitcoin na sua opinião? Não escreve aí, custa nada, é de graça, tá bom? Então, a Magic, no mínimo interessante ainda, ela está seguindo um padrão bem parecido com o padrão do Ethereum. Lembrando que a Magic, ela se beneficia bastante aí com a questão da Ethereum dando muito certo. Ela vai se beneficiar bastante aí. Então, temos aqui resistênciazinha próxima de um dólar e três, um dólar aqui, ó, um dólar e três, um dólar e dois, enfim. Passou daqui, a gente busca aqui os 1,33. Segundo, três, maravilhoso, porque a gente estaria fazendo um pivôzinho de alta em cima da média de nove no semanal. Eu, particularmente, vou esperar esse rompimento. Se romper e fechar acima dos 1,5, eu posso estar hidratando uma compra até os 1,33 aí com o nosso stopzinho aqui abaixo dos 0,84. Então, é o que eu estou enxergando aí na Magic. Vamos dar uma olhadinha na Solana rapidinho, tá bem? Solana, 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 solana. Vamos ver se sol buscou alguns, alguns álbuns nossos, álbuns não, né? Suportes nossos, ó. A Solana, a gente fez a análise na semana passada. Então, Solana, ela ativou compra, tá? Uma comprinha aqui, ó, no rompimento dos 3,33 dólares. Ela fez um rompimento, fechou acima do valor da máxima da semana passada. Então, ela ativou uma comprinha, chegou até a vir aqui embaixo, ó. Buscar novamente os 30 dólares aqui. Buscar essa galera que estava aqui nos 30 dólares. Mas, a gente pode sim, se está fazendo um pivôzinho de alta, a gente pode considerar isso aqui, ó. Com uma linhazinha de tendência aqui embaixo, ó. A gente não pode perder. Claro, a gente não pode perder essa linha de tendência aqui. Vou botar aqui de branco pra vocês. Cadê branco? Você vê? 3 minutos já. Então, ó. A gente não pode perder essa linhazinha aqui. Se a gente perder, a gente pode estar pivotando pra baixo. Aí, a gente começa a olhar pros 26 a 21 dólares aí, que seriam regiões interessantíssimas de comprar Solana. Lembrando que eu, particularmente, não tenho Solana na minha carteira mais. Não tem. Não estou comprando Solana, mas eu posso estar comprando aí, talvez, pra especular, caso ela consiga chegar nos pontos que a gente está comentando aqui, entre 21 e 26 dólares. Porque aí, a gente teria uma margem possível aí pra crescer quando o Bitcoin começar a voltar a subir aí. Então, eu comentei com vocês sobre o nosso, a nossa, cadê, deixa eu ver aqui, ó. O nosso gapzinho que nós temos aqui, ó. Nós temos um gap no C6 Group. Pra quem não sabe, o C6 Group é a maior bolsa de derivativos do mundo aí. Tem Bitcoin lá. Então, 27 a 27,3 até 28,8 nós temos um gapzinho aqui. O que seria um gap? Ele é uma região que fica em aberto, aonde o preço abriu, né? Lembrando que o C6 Group, ele funciona somente de segunda a sexta. Então, se temos volatilidade, se temos muitas mudanças de preço no final de semana, principalmente, ou durante a semana, nos dias, né? A gente tem aí, a gente pode deixar um gap. Então, pesquisem o que seria um gap que vocês vão achar bem interessante. E, geralmente, o Bitcoin, ele não deixa gaps. Então, a gente tem esse gapzinho aqui que precisa ser fechado, tá? A gente teria um outro gapzinho aqui, ó. Nem tinha percebido. A gente tem um gap aqui nos, deixa eu ver aqui, nos 34 mil dólares. De 34 até 35 mil dólares. A gente tem um pequeno gapzinho aqui em cima. Mas esse aqui, na minha opinião, é o mais importante, porque estaria extremamente concluente da gente vir aqui, fechar esse gap e depois continuar caindo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas movimentações de preço aí do Bitcoin. Deixa eu ver. Uma outra coisa que eu queria analisar com vocês aqui é a dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin, ó. Olha que legal. A gente está bem lateral na dominância. A gente está agora em 40. A gente acorda aqui com o nosso gráfico aqui. Então, eu considero mais o gráfico aqui da dominância, porque, propriamente, olha lá, não tem market cap, ele dá uma margem aproximada. Então, a gente bateu numa regiãozinha de suporte na dominância do Bitcoin, ó. Já foi testado algumas vezes. Então, a gente pode estar testando aqui, novamente, essa região aqui de suporte. E, uma vez a dominância subida, a gente sabe que, geralmente, quando a dominância do Bitcoin, ela sobe, a gente tende a ver as altcoins, elas dando uma retraída ou dando uma queda. Não quer dizer também que o Bitcoin vai estar subindo, tá? Quer dizer o seguinte, a gente vai estar tendo aí um possível troca de mão, né? A galera deixa de investir em altcoins ou vende as suas altcoins e compra Bitcoin aí, uma vez que a dominância começa a subir. Mas a gente está bem próximo aqui da nossa média D9, no semanal da dominância. Então, eu ficaria de olho também. Se a gente rejeitar, a gente pode estar vindo buscar níveis muito mais abaixo na dominância. Níveis não vistos há muito tempo, tá? Que seria o primeiro nível de suporte aqui da dominância do Bitcoin. Estaria aqui nos 36, isso aí. Seria bastante... Aí a gente teria uma altcoin season, né? Que seria quando as altcoins performam muito mais que o Bitcoin, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou das nossas análises ou se, na sua opinião, ficou faltando alguma coisa, escreve aqui para mim nos comentários, compartilhe com seus amigos do meu canal. Pega o link dessa análise, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar eles de alguma forma. Se você conhece alguém que investe em criptomoedas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!